Alô pessoal sejam bem-vindos, Cleiton Rocha do canal Cleiton na BR E como vocês estão, tudo bem? É isso aí, falando aqui, apontando a frente aí na BA 172 A frente cerca de 145 km Está a BR 242, lá na altura do forvoado Javier, 50 km de Ibotirama, Bahia Bahia né Calu? Bahia! É isso aí, já vai lá no deixando seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo Pois é galera, esse trecho aqui que é muito utilizado aí Por muita gente que passa sentido Nordeste, alguns que vêm aí de São Paulo, né? Estamos no Nordeste na realidade, né? E aqui é uma rodovia, dentre as rodovias estaduais Olha aí, apesar de não ter acostamento Ela está em ótimas condições, ótimas condições mesmo Uma das melhores, esse asfalto aqui já tem muito tempo já, com efeito Esse trecho aqui, curiosamente, é um trecho de reta de 18 km Reta, reta Não mexe no volante de jeito nenhum Só na reta, só para alinhar mesmo para ultrapassar Então para quem gosta de fazer ultrapassagem aí Pouquíssimos trechos de faixa contínua, só mesmo nas cabecinhas de novo E indo mais à frente aí tem a cidade de Santana, Serra Dourada, Tabocas, Brejo Holândia Aí tem os povoados ali, né? Nesse meio aí, é um trecho, como diz o Carlos da Bahia, é um trecho dos mil quebra-bolas Puxa, que mistério Mas apesar da quantidade de quebra-bolas, é um trecho que desenvolve bem, muito bem sofrido aqui de questão de hospedagem Abastecimento, borracharia, oficina Então assim, é um trecho que apesar dos quebra-bolas, o pessoal gosta muito de utilizar Pois é pessoal, estou aproveitando aqui para bater um papo com vocês Uma coisa aqui mais informal, mais diferente e tal Para falar um pouquinho também sobre o material que a gente vem fazendo aí Uma outra passagem aí, começou na faixa contínua, beleza, tranquilo aí São pouquíssimos trechos de faixa contínua, tá pessoal? Mas tem E assim, não é aquele que o cara fala assim Ah não, de repente dá tempo, cara, ó, é cabecinha de morro, morro curto Se você jogar e tentar passar, você encontra de frente mesmo Quem está vindo, não dá nem tempo, tá? Porque a via é uma via de 80, ela não tem acostamento, tá vendo? Então ela tem muita cabecinha de morro Então quanto menor a velocidade máxima, tem até um vídeo aqui que a gente já falou sobre isso Maior, eu vou colocar ela no link Quanto menor a velocidade máxima, menor é o trecho de faixa contínua E maior é a chance de você encontrar de perto quem está vindo, entendeu? Se é uma via de velocidade mais longa, a faixa contínua é mais longa Só que assim, a proporção de tempo para você encontrar acaba sendo a mesma E a gente sabe que uma via de 80, apesar dela ter os parâmetros aí de faixa De tamanho de faixa para uma via de 80, ela... O pessoal não anda só 80, né gente? 80 quem está andando aqui sou eu Tranquilo aqui agora, né? Sossegado Então é importante você tomar esse cuidado aí Vamos aí, apontando para a BR242 Então como eu estava falando para vocês A gente está fazendo uns formatos de vídeo A gente sabe que o canal aqui é voltado para informações sobre rodovia, né gente? Pelo vídeo que é comigo que não sai, não é bem rapidinho E a gente vem adotando alguns formatos diferentes aí Formato de reate Eu achei necessário vir aqui conversar com vocês a respeito disso Olha aí gente, só reta, está vendo? Olha lá, dá para a ponta Só na pera que eles morram lá que ele vai começar a aparecer comigo Então a gente está fazendo os formatos reate e tal Trazendo algumas situações reais E aí teve até um inscrito que questionou lá na rede social Falou que ele, calma, está tendo uma pancadaria e tudo e tal Pancadaria que ele faz nesse sentido de Está tendo aquelas cenas lá E no choque e tal Até o grande João Alô João, João Leão lá de Goiânia Um abraço, João Ele até falou assim Rapaz, desse jeito você assusta a gente Aí mais não, o que que acontece? Sabe aquelas propagandas que estão vindo agora Não sei, não vou poder falar Porque faz a fumacinha O pessoal usa muito aí E vem a propaganda lá na carteira Uma pessoa lá e tal Na situação Mostrando o que acontece se usar aquilo ali É a mesma coisa gente A gente está tentando agir É claro que dentro dos parâmetros aí que a plataforma exige Afinal o canal ele é voltado para conteúdo de viagem Mas porém tem um viés educacional Ou seja, que a gente procura adotar alguns princípios de direção defensiva Então tem certas situações que a gente não pode colocar Mas a gente pelo menos coloca o que é mais próximo Para mostrar o que aconteceu E falar do que poderia ser feito Para se evitar Ou os cuidados Que se deve tomar Dentro de determinada situação Olha como é que está aí gente Então assim É A gente está adotando essa forma Não é para Como falam alguns Não é para botar medo em ninguém de dirigir E sim para poder alertar Para que você fique vigilante Porque afinal A direção a gente tem que ficar vigilante direto Está vendo? Eu estou andando aqui Eu não sei ali o que pode estar vindo ali Depois dessa subidinha aqui De repente pode ter um monte de animal saindo aí Da beira da pista Eu não estou vendo Então O ideal quando você chega na cabeça de serra Alivie o pé Porque você não sabe o que tem aqui depois Graças a Deus aqui não tem nada Estamos nessa subida aqui Curva A mesma coisa Você está chegando em curva A gente fala assim Ah vou tirar o pé para poder entrar na curva Beleza Tira o pé para entrar na curva Mas também tira o pé pensando Que pode ter alguma coisa lá Que você não tenha visto Pode ter alguém fazendo Uma ultrapassagem proibida Né Pode ter algum carro quebrado Na beira da pista Na beira da curva Por exemplo Numa rodovia dessa aqui Que não tem acostamento Se o carro quebrar na beira da pista aí Já era Acabou Olha Ele vai ficar com a parte aqui Ele vai ficar praticamente parado Ele vai ocupar uma mágica Outro dia a gente estava passando por um trecho Parecido com esse aqui Sem acostamento Lá na BR 349 E Tinha um ônibus quebrado O ônibus estava na beira da pista Enquanto as duas rodas aqui Na beiradinha do acostamento Não tinha um refúgio Olha o cachorro Está vendo Está vendo O cachorrinho na beira da pista E aí Se ele resolve vir para cá de uma vez E aí Minha gente A pista não tinha acostamento O ônibus ficou parado com as duas rodas Na beira da pista Né E a outra metade no meio da pista aqui Então assim Se fosse uma curva Normalmente os motores de ônibus Eles tentam botar ele no lugar Que fica mais visível Mas tem situações que ele quebra E você não tem o que fazer Então é prestar bastante atenção Por isso que a gente está fazendo Pessoal Então a gente está Adotando esse modelo Outra coisa que dá motivo de desvio Olha o raposo Outra coisa que dá motivo de desvio também Às vezes um animal que Está na beira da pista ali Depois de algum carro passar E Ia ver a situação ali E o bichinho fica ali Aí você pode estar vindo aqui E o carro pode estar desviando Outra coisa que você vê muito aí Motocicleta O pessoal andando sem capacete É O pé também Nas rodovias de interior Você tem que aliviar o pé Para poder passar Aí nessa de aliviar o pé Ou quando você vai ultrapassar Pode estar vindo outro carro No sentido contrário Minha alta velocidade Você está andando aqui gente De repente você topa com a moto Andando a 40 por hora Esse pé é um 30, 40 por hora Vamos ter que ficar bem vigilantes Tá É mandar um grande abraço Aí para todo o pessoal Que acompanha os nossos vídeos aí Todo mundo aí que está sempre assistindo Sempre acompanhando Desejar sucesso A gente está preparando material Para poder colocar no canal aí De rodovia também Lembrando aí meu amigo e minha amiga Se você for viajar no final do ano Atenção Já está chegando a hora De fazer a manutenção É isso aí Dezembro está aí Então tem manutenções Feitas a médio e longo prazo Que vocês já devem começar a fazer As manutenções mais duradouras Que são mais caras Estava até conversando Nesse dia aí O Zé Pé de Breque Grande Zé Pé de Breque Tem canal no Youtube Vou deixar o link Do canal dele aqui Na descrição Tá pessoal O Zé Pé de Breque A gente colocou Olha aí Olha a situação aí Está vendo Olha aí O que eu falei para vocês O carro vai me ultrapassar Aqui na faixa contínua Por ter paciência Olha aí Olha aí Olha aí Só que como eu falei para vocês É uma via curta Já está bem aí Está jogando aqui Eu vou dar só uma jogadinha De lado aqui Rapidinho Ele está A menos e cinquenta por hora Pronto Voltei Já foi Agora esses aí Eu já vou esperar Aí está vendo É de uma vez aparece Gente É de uma vez aparece Aquilo que eu fiz ali Eu não gosto de fazer não Eu estava Como é uma faixa Que ela Agora sim Agora vamos embora Como é a faixa Que ela começa Em virtude do trevo Aí eu ainda optei Por fazer aquilo ali Isso aí acontece Foi na 251 É isso aí É isso aí É isso aí minha gente Quero agradecer imensamente A todos vocês Que ficaram até aqui Já peço a vocês Se não é inscrito Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe seu comentário E compartilhe esse vídeo Logo aí a frente Vamos vendo lá Vamos vendo aí Sentido BR242 Sentido BR242 Olha só Que maravilha Beleza Grande abraço Para vocês A gente se vê Nos próximos vídeos